Salve, salve rapaziada! Fica com mais um vídeo do canal, o vídeo gameplay de hoje é... É o que? É o que? Vou dando continuidade a nossa série Assassin's Creed Odeocéia Próximo capítulo da novela Hummm... Vamos dar o pronto aqui, continuar O jogo tá ficando pesado, hein rapaziada Pra quem viu, spoiler, spoiler Pra quem não viu o episódio de ontem Encontramos um novo personagem no jogo O cara é muito suspeito, na minha opinião Suspeito demais pro meu gosto Mas enfim, vamos descobrir qual que é a função desse personagem Desse novo integrante nessa... Nessa história Pesada, né rapaziada? Pesada que tá E é o seguinte, hein rapaziada Eu tô pensando em fazer dois vídeos Todo dia tem vídeo no canal E eu tô pensando em soltar dois vídeos por dia Ok? Então fique ligado aí no canal Também no meu Instagram lá Que rapaziada que me segue por lá sabe Eu tô pensando em fazer dois vídeos por dia Não adiantada nessa série E na série do Outlast também que eu tô fazendo Outlast 2 E... Em outros... Em outros jogos também rapaziada Eu tô querendo fazer vídeo Dois vídeos por dia também Não é só por causa dessas séries também Ok? Quem sabe, né? Mais pra frente a gente solta mais um vídeo Mas agora Pelo... Por agora Tô pensando em fazer dois vídeos por dia Ok rapaziada? E Dani Continua em Dani Então nós paramos Paramos aqui no exato No exato local Tá Encontre e obtenha o Sudai de Benelope Os ladrões ainda estão perto Eles estão na área sul da ilha Eles estão procurando Ok, ok, ok Daí ele falou pra nós pegar Esse barquinho aqui Nossa Nossa O barco soltou nitro Náufrago É aqui, né? Vamos lá Aham Vamos soltar aqui Pra nós ter uma visão ampla Vamos começar a explotar todo mundo aqui Nessa bodega Cadê? Cadê? O Sudairo das lendas O Sudairo tá aqui É um lugarzinho grande, hein rapaziada Tem o que aqui? Aham Beleza Bora É alguém andando aqui Deixa eu ver se eu tô na missão certa Aqui Karma lá Missões Aham É aqui mesmo Sobe No último episódio Deu muito ruim Rapaziada Ixi Maria Se esconde Aonde que a gente quer chegar Calma lá Tem alguém aqui perto, hein Deixa eu ver Tá Eu tô aqui, ó Vamos dar mais uma olhada Aqui é pra marcar, né? Não, mas isso aqui é só pra marcar E tá Vamos Nosso ponto É ali em cima, né? Vamos pra cá Só na sapatilha Aqui, ó Vamos por aqui, ó Tem Porra nenhuma aqui Não, tem aqui, ó Não vamos sair com as mãos vazias Drachmas Ok Vamos devagarinho Pra nós não fazer cagada Se alguém me ver aqui Eu tô ferrado Se esconde Por isso que dá a impressão Que tem alguém Andando junto, hein Rapaziada Tá maluco Se alguém me ver aqui Tá maluco Ai Quase, hein Rapaziada Meu amigo Só deixa eu marcar um ponto aqui Que eu acabei marcando Com a águia aqui Tá dando Aqui, ó Deixa eu Desmarcar Porque senão Ficou muitos Pontos no mapa Eu me confundo Calma lá Vamos saquear Vamos vir por aqui Naquela Malemolência Vamos ver o que Que nós pegamos aqui Inventário Inventário Desinventário Ah Beleza Agora Level 3 Tem essa aqui Level 4 Mas também não dá O próximo level Tem mais alguma coisa? Não Vem aqui É, aqui tá favorável Pra nós Mas é pra matar ele? Encontra e obtém O sudário Vem aqui Vem aqui, ô trouxa É esse babaca Aí, ó Level 5, ó Vem aqui, ô O papas palha Não foi um pássaro? Ah, meu Deus O que que tem aqui? Ah, mano O cara tinha um lobo Até o lobo Do cara me atacou Eu pensei, né Porque não teve um episódio Que a gente Invadiu um lugar Assim E tinha um cachorro Acabamos eliminando O cachorro lá Porque Ele acabava Espotando Foi dito e feito Aí também, ó Só que aí É um lobo, né Viu? Pegamos o cara Num triângulo ali E não morreu, hein Deu uma bela Deu uma Castigada na vida dele Mas não fez nada, né Level 5 Ah, mas eu tenho aquela Dada Minha espada envenenada, né Rapaziada Sempre me esqueço Não vai ser nada Bom se me virem aqui Cara Chato Problema Vamos Vamos Rapidex Vamos Vamos No mesmo lugar Será que se fazer Um ataque Por cima Assim Será que mata ele direto E agora Onde é que ele tá, mano? Vou ter que fazer Aqui de novo Pula aqui E agora Ah, era uma bolsa A gente conseguiu Fazer ele um ataque Por cima Por cima, né Rapaziada Deixa eu ver Tem muitos guardas Em volta dele Calma lá Calma lá Todos os anos Que morei em Cefalonia Nunca notei Que o grande palácio De Odisseu Ficava aqui Uhum Deixa eu ver Por aqui Vai mulher Não vai Ele tá aqui No caso, né Olha lá Mas mesmo assim Ele não vai tirar tudo Eu vou ter que ir matando Um por um Um por um, rapaziada Esse cara Que vai ser chato, hein Tem muitos guardas Aqui em volta, hein Tem aquele cachorro O cachorro O cacete Que ele é um lobo, né Assim que eu alertar Aqui Alertar a posição dele Vai dar uma merda, ó Aqui vai dar Mas só que ele, ó Ele não vai tirar nada, mano Ah, cachê E agora, hein E agora Vai que eu mato um por um Pra mim que eles ficam Um perto do outro, ó E vou dar a volta Calma lá Eu vou dar a volta E vou pegando um por um De cada vez Porque ele não vai dar, rapaziada Fora que ele tem Aquele lobo dele lá Cadê? Mas ele deve tá aqui, ó Vim pra cá Eu acho que ele O cara tá pra cá, hein Deixa eu ver Tem o que aqui? Isso foi estranho Nada Estranho Bah, ele tá vindo Aham Deixa eu ver Arqueira é facinho Pra matar, hein Rapaziada Quer ver, ó Aqui Ai, ai, ai Tem mais um aqui, ó Deixa eu ver Hum Não posso subir, ah não Senão vai vir Caraca, mano Tá vindo dois pra cá, hein Deixa eu ver Ele vai pra lá E esses aí vão pra onde? Tem que cuidar, hein Problema Deixa eu ver Temos que prestar atenção Pra não fazer merda Tá, aquele lá Tá lá Esperar ele pra lá, hein Rapaziada Esperar ele pra lá Porque tem dois Aqui pro lado de cá Mais um que foi pra aquela direção Aqui, ó Foi pra lá E esses dois Eram pra cá Eles meio que demoram Deixa eu ver Deixa eu ver Onde é que estão eles Chegaram e me vê aqui Dá pra libertar a mulher Dá pra libertar a mulher aqui Dá pra libertar a mulher aqui Ai, 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 ai Se abaixa Mulher não se esconde, hein Rapaziada Caraca Tá, vamos Vem pra cá, ó Deu boa Ué, cadê a mulher, hein Cadê a mulher, hein Deu boa Odessa Ah, mas daí Ele não ficou ali, mano Você vai ter que ir sozinha Eu vou com você Ah, mas daí Não ficou lá E agora Eu vou com Vamos com ela Bom, estou com sorte, então Como se chama? Cassandra Sou Odessa Meu nome Vem do grande Odisseu Ó Ah, é spoiler do jogo Vamos ver Por que você precisa É o palácio Odisseia, Odisseu Você é uma descendente Do antigo rei de Ítaca E do homem que criou O cavalo de Troia E derrotou o Ciclope Aquele que viajou Para as terras Dos lotófagos Aquele retratado Na Odisseia Sim, eu sou Por quê? Porque você não é A primeira a dizer isso Bom, imagino Que eu não precise Provar minha linhagem Para subir ao palácio Ok, então vamos Nós temos que ir ao palácio Enquanto podemos Escolha o Escolta Eu desço Até o palácio Mulher É importante Rapaziada Vou fazer a escolta Aqui Só que o problema É com aquele cara Ali, hein Rapaziada Calma lá Ixi Maria Aqui Nó, mulher matou ele, hein, rapaziada Caraca Nó E osso Meu amigo, mulher Calma lá, mulher, calma lá Vamos devagar aqui Nossa, mulher matou o Tio, hein, rapaziada Level 5, hein Mulher, deve ser muito Tá muito online É aqui Ó, mulher Não vem de pila atrás pra cima de mim, não Você vê que viagem foi ali Não lembrou bolufas de nada Não lembrou de nada, rapaziada Olha, eu tô seguindo a mulher Tô indo pro Onde é que eu deixei o barco Ah, tá aqui, ó Pegar as dracmas Vamos falar com ela aqui Olha, mulher bonita, hein, rapaziada Troia É bonitinha a sua determinação Tem que prestar atenção, hein, rapaziada Clássico, né, rapaziada Quem nunca viu o filme de Troia, hein Três horas de filme, né, três horas de filme, né, três horas de filme, né, meu Deus do céu E agora, hein, não prestar atenção, rapaziada Cresça, um dia você chegar lá Sei lá, é bonitinha Cresça A grandeza acompanha quem a faz Ser grande não é fácil É ser grande não é fácil Eu não queria ir para a guerra E quando ela acabou Ele levou dez anos para voltar Ele perdeu anos da vida dele Por culpa da interferência dos deuses Fique em casa Faça tempo com a sua família Viva a sua vida E quem vai lembrar da minha história? Você prefere ser lembrada Ou ser feliz? Eu vou ter que pensar sobre isso Obrigada Ok Missão concluída Uma pequena odisseia Acho que nós temos que voltar agora Deixa eu ver Volte Ah, eu peguei alguma coisa nos inventários aqui Eu fiquei de queixo caído, hein A mulher matou Matou aquele cara de level 5, rapaziada Tá maluco Tudo level 4 e 5 Aham Sudário Ok Só foi isso aqui mesmo que a gente pegou Vamos ter que vazar Deixa eu ver Onde é que é? Acho que é lá do... É Pra lá, ó Deixa eu pegar aqui Mergulhar Mergulhar É pra mergulhar não É pra... Pegar a minha canoinha Sobe aí, mulher Soltou um nitro aqui na canoiazinha É aqui, né No caso Beleza Beleza Tem que cuidar com esses caras ali, ó Com esses... Ai, ai, ai Deixa eu ver Vamos vir pra cá Porque a última vez não deu boa não Pelo nosso encontro Esse cara fica me seguindo no mapa A mulherzinha ali é... Do Balacubac, hein Rapaziada Ela não tem papo na língua não O negócio dela é... Ela quer buscar reconhecimento Tem uma estátua aqui Interagir Mas isso aqui não é da missão, não Esse jogo é cheio de... Tem alguém aqui, mano Fala com o Drusia Drusia Volte... Ai, ó Mas é aqui, ó, né O jogo é um pouco complexo Tem umas trocentas coisas no mapa, hein, rapaz Começa a andar e brota a missão E vem, vai, vem Meu amigo Acho que é aqui, ó Ah, é com esse tiozinho aqui mesmo Esse pilantra aí, ó Vamos ver Vamos ver Cassandra Boas notícias, espero São, são Muito bom E agora O Sudário é seu Você não quer? Depois De tudo isso? Ganhei algo ainda mais valioso hoje Pelo seu incômodo, Miss Tius Se o conhecesse melhor Diria que estava me testando Talvez Cadê o olho? Se você tem, Miss Tius Diga-me O que acha de matar um general em Negaris? Faça isso por mim e ganhe o dobro do que ganhou hoje Tem capacidade para isso? Isso a levaria para longe de Cefalonia Tão longe que talvez nunca volte Com prazer, são a Miss Tius Não assassina Ah, rapaziada, é agora, hein Não quer que a gente mate um general Sou um Miss Tius, não assassina A gente é Hum Agora da noite Não sou um assassina Agora eu fiquei em dúvida, rapaziada E agora, hein Tá maluco Ai, ai, ai Tá, vamos colocar Não Não sou um assassina Bom, a gente já fez esse trabalho, hein Rapaziada Sei lá, vamos com prazer A gente já fez esse trabalho Vamos primeiro saber os detalhes desse trabalho Quem é o general, quem devo matar Chamam ele de O Lobo Ele fez algo que o ofendeu? Sim, ele está me custando drachmas Não é bom para os negócios Aham O que podem falar sobre o Megaris Cara, eu fico no meio Por que ele me escolheu Por que eu Porque ninguém sabe quem você é Você é invisível Ah, isso é fato, né, mano Nós somos 100% da furtividade A furtividade, né Ok Ah, gente, já tem, né, rapaziada É claro Ótimo Espero que seja firme Por que diz isso? Os mares são mais perigosos, infelizmente A guerra se aproxima E o lobo está do lado errado Primeiro vamos saber que guerra é essa Que guerra Com quem? O mundo grego inteiro está em ebulição Em que mundo você vive para não perceber isso? Cefalone Nossa, já deu um corte nele Vamos lá O lado certo é o... E como saberei se está do lado certo? Porque sou eu quem vai te pagar Mas mesmo assim Você vai me pagar Mas mesmo Você pode ser o inimigo Ou o pilantra Não vai se arrepender Quando terminar seu trabalho em Megaris Me encontre no porto peregrino Na fósse Na fósse Missão concluída O Sudário de Penélope Ok Subimos de level Beleza Mais um ponto de habilitação Uma nova gravação desbloqueada Dano de vida aumentada Era tudo que eu queria Tenho que ir ao construtor Ok Vamos ver o que nós liberamos aqui Se tem alguma coisa Calma lá, calma lá, calma lá Não, é aqui não Missão inventário Tá ficando um... Essa história tá ficando muito intrigada Ah, daí aqui tem os equipamentos, né Tem o... Como é que fala? Os espaços, né Que você vai criando as suas... Liberou um elmo aqui Belilza Vamos ver Ixi, Maria Mas não combinou, não Ah, mas não tem que combinar nada, mano Deu armadura Foda-se Leveu cinco Ao próximo Que também não liberou mais nada Acho que só foi só isso Vamos habilitar aqui uma habilidade Revelar segredos Aquele ataque pesado Chute espartano Chute do touro Flecha Queda caça Combate, né Eu tenho que focar também no... Deixa eu ver Táxi venenosa Isso aqui que é no nível cinco Tem que avançar um pouco mais na história Vamos colocar isso aqui, ó Deixar todo mundo Colocando um de cada um Pra ficar naquele balanceamento As missão Capítulo da Odisseia Que é isso aqui, né A grande oportunidade Missão de Odisseia E essa aqui, qual que é? Aham Deixa eu ver Fale com o construtor É, então é isso rapazada Eu vou ficando por aqui Porque aqui já é outra Tá fazendo a ação aqui É outro Vai começar outro capítulo E nós vamos ver isso aqui Esse próximo capítulo Só no próximo vídeo Então é isso rapaziada Espero que você tenha gostado da gameplay E se gostou Ih rapaz Até o cara tá aqui embaixo Mano, ó Ó Vamos chegar perto Até um barulho Então é isso rapazada Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou Não se esqueça Deixe o like Explode Faz um oco Nesse like aí rapaz Faz um oco Essa história aqui Tá ficando Um capítulo melhor que o outro Deixa aqui embaixo O seu comentário Me siga também no Instagram Primeiro link na descrição Ok Compartilha o vídeo Você vai me ajudar demais Compartilhando o vídeo Também Não me esquecendo Vídeos todos os dias Ok Passa do canal Todo dia tem vídeo Então é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Obrigado a você Que ficou até aqui No final do vídeo Muito obrigado mesmo E até a próxima Valeu Falou Pui